Tô filmando, meu povo. Vai! Tô filmando. Vamos fazer o coração da amizade. Organiza aí, organiza. Calma! Vai correr atrás de minha roupa de banhada. É, coraçãozinho. Amizade entre os primos. Vai, Eduardo, fala assim. Tô filmando, hein? Vai, Arnold! Vai, Arnold. Calma, mulher. Ainda tá se trevendo. É, coração dos priminhos. É, não se trevendo. É, não se trevendo agora é. Deixa eu terminar a quinta-feira. Os priminhos. É um coração verdadeiro, não um coração de mamãe. Aí, é. Os dedos te enviados. É, isso aí. Ali é uma bola. Isso. Aí. Agora dá um abraço para vocês três. É, um abraço para vocês três. Meando, Eduardo. Para finalizar o vídeo, vai. Abastos para os primos. E aí, coisa linda. Olha para cá. Vai ter vários likes. Viu? Vários likes. Deixa eu te falar. Tá certo aqui. Deus vai aqui, não. O que eu tô fazendo aqui? Não, eu, eu. Deu certo. Aí, passado, tá. Vai para mim. Deu certo. Segura, Eduardo. Se segura. Deu certo, deu certo. É porque eu tava no caso do sol. Deu certo. Vamos ver, vamos ver. Deu certo. Só pra ti. Só pra ti. Só pra ti.